Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nós verificamos aqui a caricata da situação de termos um Governo e uma maioria que estão muito preocupados, mas muito tranquilos. E estão muito tranquilos, mas estão muito preocupados. E o tempo foi passando e fartaram-se de avisar, mas agora é tarde, mais e não há nada a fazer. E é preciso que se digam o que é que se há de fazer perante isto. Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo, o Sr. Ministro diz que não quer olhar para o passado, então olhe ao menos para o presente. Mesmo que não quer olhar para o futuro, olhe ao menos para o presente e para a próxima semana. Porque o Governo ainda tem uma semana para intervir e tem de tomar medidas agora. E o adiamento deste apagão que está marcado para o dia 12 é possível e é necessário. E não há aqui nenhuma obrigatoriedade incontornável que nos dispense, ou que nos obrigue a condenar as pessoas, que nos obrigue a condenar as pessoas, a facto dos consumados, de ficarem sem televisão, quando isso pode ser evitado. O que é que o Sr. Ministro tem para nos dizer sobre as negociações com a PT? Sobre o leilão de frequências 4G que resultam do apagão analógico, em que cada uma, curiosamente, em que cada uma das três operadoras pagou exatamente os mesmíssimos 45 milhões de euros por cada lote de frequências? Já no tempo deste atual Governo? O que tem para nos dizer sobre as práticas de tipo mafioso com que as pessoas têm sido confrontadas à pala da TDT? E há uma questão concreta que ainda pode e tem de ser atendida, que é o número de canais em sinal aberto. Não é aceitável que vários canais da televisão pública, ou desde logo este canal-parlamento em que está a ser emitido esta sessão plenária, só sejam acessíveis à população através de plataformas de televisão de acesso pago. Do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista das políticas públicas, de comunicação e informação, isto é inaceitável. Particularmente quando há dezenas de canais em sinal aberto e acesso gratuito, Srs. Deputados, é que na zona reiana do Alto Minho as pessoas ficam sem televisão portuguesa e passam, não é a migrar, Sr. Ministro, a imigrar, a imigrar sem sair de casa porque só tem a televisão galega, só tem a televisão espanhola, com 50 e tal canais de acesso gratuito, Srs. Deputados. Estão a fazer as pessoas imigrar sem sequer saírem de casa. Esta política pode ser alterada. Estamos a tempo, mas é agora, é nesta semana, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Porque se nada for feito, há milhares de pessoas que vão recuar décadas nas suas vidas e vão voltar ao tempo em que não havia televisão. Os senhores estão tão preocupados em não olhar para o passado que estão a condenar para o passado milhares e milhares de pessoas com um impacto muito sério nas suas vidas, no seu dia-a-dia, que é profundamente afetado. Não venham aqui dizer que o que está feito pelo PS, feito está e continuará nas mãos do PS e do CDS. Porque, ao menos nesta parte do debate político em torno das políticas de comunicação social, de televisão e de telecomunicações, não podemos continuar nesta coisa, deverá dizer que toca o mesmo, em que os partidos da troika nacional, lá porque assinaram com a troika estrangeira um pacto de agressão, continuam a aplicar estes negócios com o leilão das frequências, a servir de Constituição da República para um negócio milionário que devia estar em último ponto e não acima do interesse nacional. Muito obrigado. Senhora Presidente, Senhores Deputados, tratamos agora então das soluções para o problema que foi identificado há bastante tempo e que o Governo tardou e continua a tardar em sequer ouvir, porque diziam os antigos, e a minha avó ensinava misto, chegou e disse, tirou o chapéu e foi-se, nem sequer ficou para ouvir as intervenções sobre as propostas e soluções concretas que tínhamos para tratar aqui. Nós, no PCP, apresentamos um projeto de resolução que defende a recalendarização e a definição de um programa de faseamento para garantir que não haja populações excluídas do acesso à televisão e à emissão terrestre da televisão digital. E que, do ponto de vista social e económico, o assumir dos custos da introdução desta tecnologia não seja mais uma penalização, entre muitas outras, que estão a ser colocadas às populações. A proximidade no terreno com as populações, com as autarquias, é um aspecto fundamental e nós colocamos essa opção com as equipas de apoio no terreno para introduzir a tecnologia e a questão do obrigatório envolvimento neste processo do serviço público de televisão. Porque consideramos que é inaceitável, e mais uma vez o Governo nada disse sobre esta matéria, é inaceitável que haja canais da televisão pública que só são acessíveis mediante o pagamento das plataformas de acesso pago da ZON, da Mel Perifórnia. Inclusivamente colocamos a consideração, mediante o envolvimento de operadores não públicos, do alargamento da oferta de canais, para que nós saiamos desta vergonhosa condição do único país da Europa que não aumentou a oferta televisiva de sinal aberto com a TDT. Uma referência breve a outras propostas que estão aqui colocadas, nada temos frontalmente contra a proposta que o PS apresenta, mas não podemos deixar de registrar aqui a extraordinária situação de um partido que no Governo foi o primeiro responsável pela diminuta oferta de canais da TDT, venha agora propor uma maior oferta de canais da TDT com sinal aberto. E não podemos deixar de referir que, da parte do PSD e do CDS, há uma proposta que de essencial nada diz e nenhuma proposta apresenta para resolver qualquer problema. E eu penso que seria caricato, se não fosse insultuoso, nesta altura em que as pessoas estão a sentir este problema, que venham agora defender que se promova a divulgação das áreas incluídas nas chamadas zonas de sombra e a realização efetiva junto das populações de ações de esclarecimento nas designadas zonas de sombra. Ou seja, as pessoas que não têm acesso à televisão digital ficam a saber que não têm acesso à televisão digital, graças às ações que o PSD e o CDS vêm agora defender. Por outro lado, aquilo que nós verificamos, e o Sr. Ministro aqui referiu, foi mais um descontozinho da PT para os tais receptores de satélite que agora ficam na extraordinária pechincha de 100 euros por cada instalação. para cada pessoa, para cada casa, por um televisor. E vejamos o caso da Galiza, para abreviar, em que em três concelhos, guarda, baiona, tui, para 260 km², existem quatro emissores, dois reemissores de rede principal, oito pontos de emissores de microcobertura, para 260 km². Ao passo que no distrito de Viana do Castelo, com 2.200 km² de território, há cinco emissores e acabou-se a conversa. E, portanto, Srs. Deputados, não venham cá falar em zonas de sombra, porque o que é preciso é eliminar isto com emissores com fartura. E com emissores necessários para garantir que a cobertura terrestre não seja uma miragem e que as pessoas não fiquem resumidas a uma oferta de televisão por satélite, este projeto que o PSD e o CDS vêm apresentar não vêm resolver o problema que está colocado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados do PSD e do CDS, isto já não vai lá com mapas das zonas de sombra nem com sessões de esclarecimento. As pessoas que não recebem televisão já sabem que não recebem. E nem sequer vai lá, o caminho não passa pelo milagre da multiplicação das parabólicas e com a disseminação dos equipamentos de DTH, porque a solução tem que ser garantir a cobertura do território por via terrestre. Ou os Srs. aceitam que em todos aqueles concelhos que nós já referimos, ou no grupo ocidental do arquipélago dos Açores, não haja nenhuma emissão por via terrestre da TDT? Só se possa aceder por via satélite como se as pessoas estivessem no deserto ou na floresta amazónica? É isto que os Srs. defendem para Portugal? Quando nós perguntamos que medidas é que estão a ser consideradas e tomadas para o alargamento da oferta dos canais de sinal aberto, nomeadamente do serviço público, como é que os Srs. Deputados não dizem uma palavra sobre isso? Como é que o PSD e o CDS e o Governo nada dizem sobre este problema? Como é que nós estamos a uma semana, ao fim de anos de alertas, e não foi agora que apareceram os alertas, havia alertas de especialistas, de trabalhadores, de estruturas dos trabalhadores do setor, de muitas autarquias que levantaram o problema. Nós colocámos a questão, o PSD também, com certeza, mas e daí, Srs. Deputados? Que conclusões é que se retiraram? Que medidas foram tomadas? Termino de imediato, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, as propostas que o PSP apresenta não são do adiar para ficar tudo na mesma, não é recalendarizar para seguir como dantes, é tomar medidas concretas enquanto há tempo. E haver tempo significa que ainda este ano se tomam estas decisões, nomeadamente com a recalendarização, para que entre em efeito a tal rede de emissores que falta no nosso território. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aplausos. 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 Aplausos.